As aventuras e desventuras de uma super mãe. A nossa equipe passou uma semana na casa das quíntuplas de Santa Catarina. Elas completaram três anos. Como será que a mãe, Paulo, a Sidneya, consegue cuidar das cinco meninas praticamente sozinha? Veja no primeiro episódio da nossa série em homenagem às mães. O nome dela é Sidneya Batista, mas essas meninas chamam ela de outro jeito. Mamãe, né? Mamãe, essa aqui, mamãe! 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 O chamado vem das cinco filhas, gêmeas de três anos. É o tempo todo, às vezes, todas de uma vez. Mamãe, essa me dá seis filhas. Mãe, qual que tem? Mamãe! Na casa das seis mulheres, cada dia uma surpresa. Olha, minha mão tá indo chocho. Tem brincadeira. Achei você ali. Tem briga. Vamos botar pra uma colher, não? Onde é esse? Tem choro. Mas que bobo. Vamos abrir o chico que eu vou trouxe, então? Às vezes, parece que Sidneya não vai dar conta. Tá. Então levanta pra uma almoçada e eu vou. Vai. A gente é um, mas não tá de acordo. Cuidar de um filho não é tarefa fácil. E de cinco, com a mesma idade. Só mesmo uma super mãe pra dar conta de tudo isso. Bem-vindos à Casa das Quíntuplas. Sidneya e as gêmeas vivem em Braço do Norte, interior de Santa Catarina. Logo depois do nascimento das meninas, ela se separou do marido. Dez. Dez anos. Para sustentar a família toda, a mãe recebe a ajuda de um programa do governo do Estado. O pai paga uma pensão. Ela teve de parar de trabalhar para cuidar das meninas. Mas ainda faz bicos como fotógrafa. As gêmeas não são idênticas. São várias sensações ao mesmo tempo que a gente sente ser mãe delas. Porque cada uma tem um jeito. Cada uma tem uma personalidade diferente da outra. Vamos conhecer cada uma delas. Poliana. Poliana adora chamar atenção. Isadora evita a confusão. Faz sempre a política da boa vizinhança. Evelyn agitada, brincalhona. Ela adorou a nossa equipe. Samanta é extremamente vaidosa. Adora uma maquiagem, joias, presilhas. Falta espaço no cabelo. Elas não vão atingir mais. É Vitória. Vitória tem personalidade forte. Quer tudo do jeito dela. E faz uma manha. Para tentar manter tudo organizado, a mãe criou uma regra básica. É uma de cada vez. Na hora de se arrumar para a escola. Uma, duas, três, quatro, cinco. É fila para entrar no carro. É fila para descer do carro. Ufa! Haja paciência. A mãe não quer ninguém chorar no polo. E muito, muito carinho. Mais um beijinho, mais um beijinho. O que agora? Estou vendo aí que ela está grudada em você. É, aos poucos elas vão se soltando. Elas vão mostrar as garrinhas delas. As outras três estão dormindo. Quando você está brincando com as duas, com a Evelyn e com a Isadora, você escutou um barulho? Sim, alguém está acordando. Você consegue escutar um barulho? Porque a gente não conseguiu escutar nada. Estou bem atenta. Já conheço o Chorinho, quem chama. Então, vamos lá ver. Vamos ver se acudou alguém. Para dar conta dessa turminha, às vezes Sidné recebe uma ajuda para lá de especial. A avó Dona Nair. O dia com as gêmeas começa cedo. As meninas acordam entre oito e nove horas da manhã. É hora da mamadeira. Sidnéia se esforça para tirar todas da cama. Ou melhor, do berço. Evelyn e Isadora não precisam de ajuda. Elas já estão bem acordadas. Quem já levantou, precisa de atenção. Vitória continua na cama. Não quer saber de conversa. Enquanto a Sidnéia está brincando aqui com as filhas, olha só o que a avó das meninas está tentando fazer. Vamos aqui, ó. A Vitória continua dormindo, continua emburrada. E a avó... Ela veio aqui tentar. Ver se consegue acordar a neta. Ela não quer levantar. Ela não quer levantar? Não quer levantar. O que ela disse para a senhora? Ficar mais um pouco aqui na cama. E como a senhora fica com esse temperamento dela? Ela tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Ela tem que levar da vida. De repente, olha quem aparece na cozinha. Toda emburrada. Por que a Gabi está brava? Amanhã a gente vai cá com a mãe. Vai cá. Minha irmã, minha irmã vai ficar lá. Tá, então vamos lá trocar a sua roupinha, tá? Não é para fazer assim. Vamos mostrar como é que é a cozinha, né? De cinco meninas gêmeas da mãe. Vamos ver como é que é? Um copo para cada uma. É, cada um tem que ter o seu, senão já viu. Mamadeira? Cada uma tem a sua também. A geladeira está meio a mal. Como assim está mal? É que ela está estragada há uns meses. Então assim, eu estou usando o freezer, que é a única coisa que está gelando aqui. Eu uso como a geladeira. E a parte de baixo, a gente acaba guardando algumas coisas que não estragam. Sedineia não deixa faltar comida em casa. Mas ela fica apreensiva. O grosso da renda da família vem do auxílio do governo. R$ 1.785,00 por mês. O dinheiro faz parte de uma lei que beneficia famílias com gestações múltiplas a partir de trigêmeos. Mas a ajuda tem validade, até as crianças completarem seis anos. Eu me preocupo muito com o futuro. Até seis anos, ok, temos essa renda. Depois, como vai ser, sabe? Trabalhar no momento, estou tentando voltar aos poucos. Para suprir um pouco da renda de dentro de casa, mas mesmo assim é bastante apertadinho. O pai das crianças ajuda com R$ 300,00 e tem direito à visita duas vezes por mês. E você não arrumou nenhum outro companheiro? Não mora, não consegue? Prefiro ficar assim por enquanto. Estou bem, estou feliz assim. Quem sabe futuramente, né? Mas por enquanto estou bem, está legal assim. Eu e elas, né? Por enquanto, desenhos, brinquedos e avó estão prendendo a atenção das meninas. É o tempo que a Sidney tem para tentar terminar de fazer o almoço. Está difícil, né, Sidney? Está difícil hoje, mas vamos lá. Quem sabe daqui a pouco o almoço sai. Mas em poucos minutos na cozinha, Sidney logo interrompida. De repente... Eveline está chorando. Caiu da bicicleta. Mas que boba essa bicicleta, né? Tchau, tchau, tchau. Pronto. Segundos depois, barulhinho vem lá de fora. Eu vou parar com o meu pão. O que foi? O que aconteceu? O que foi? Vem cá, pegar o bico um pouquinho, então. Vamos deitar lá no bebê. Quer sair da bicicleta? Então vamos andar bonitinha. Não precisa chorar, tá? A poli não bateu ninguém, né, poli? Não, né? Estão desenhando vocês? Por que que vai chorar? Sidneya, eu não consigo mais contar quantas vezes você parou de fazer o almoço. O que aconteceu dessa vez? Há uma intriga aí, que uma riscou na folha da outra, a outra bateu a bicicleta na outra, e já virou uma confusão. Aí a gente tem que ver, dar uma atençãozinha, resolver a situação, né? Pra todo mundo ficar bem de novo. Vamos sentar, Mariana. Quando o almoço finalmente fica pronto, surge um novo desafio. Colocar todas na mesa. Samanta, Vi, vamos almoçar, Vi. Ai, eu já tô amendo. Tá. Mas vamos lá na mesa um pouquinho, só tomar um pouquinho. Vamos almoçar. Vamos almoçar hoje. É, a Vitória não quer saber de conversa. Você terminou de almoçar? Não. Então termina de almoçar, né, Gai? Tá um batom de bichos. O que que é isso que tá pedindo pra mãe? Um? Tá bem alto. Um batom. Um batom? E a comida tava boa? Como é que tava a comida? Você comeu tudo? Um dia que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas aí eu olho pra elas, eu volto atrás e vejo que não é assim. Pede um pouquinho de calma. Aí vai voltar. Já vou dar batomzinho. Já vou dar, tá? Você terminou de almoçar? Não. Pois é, então tem que terminar de almoçar pra ganhar o batom. Por que eu vou dar o batom? Então vai sentar lá na mesa que eu vou lá buscar, tá? Porque não é o pelo de eu tomar você. Então me dá um beijo. Então tá, mais um. Então tá, então eu vou lá buscar agora. Qual o sabor desse delicioso, né? Delicioso. É. Presente do dia. Mamãe, que eu não vou dar o batom. Tá, então eu vou buscar uma de casa. Durante sete anos, Sidneya tentou ficar grávida. Em 2008, o sonho virou realidade. Ela teve um menino, mas o bebê sofria de problemas cardíacos e morreu dois dias depois do parto. A nova chance veio em 2010, sem a ajuda de inseminação artificial. A possibilidade de uma gestação espontânea de quíntuplos é coisa rara na medicina. Uma em 40 milhões. É como ganhar na Mega Sena. Você tá grávida. Ah, que bom. Então tá, vamos lá. Só que não é só de um bebê. Né? Você já para. São cinco bebês. Aí o maior susto ainda, né? Mas aos poucos eu fui dinheiro indo a ideia e já amando cada uma que tava dentro de mim, né? As meninas não param um segundo. É assim o dia todo. Dá-lhe energia. Até na hora do banho. Começa agora o horário do banho. Vamos lá. Quem vai tomar banho primeiro hoje? Eu. Eu quem? Vem cá. Quer dizer? Mãe. Mãe. Então vamos lá? Vamos tomar banho? Então vá. Vai lá pro chuveiro. Quer botar as batinhas aí pra encher? No chuveirinho são cenas de generosidade e de confusão. Boca! Ô, Samanta, então molha pra você daqui. Não precisa molhar pra irmã. Tá vendo que você é melhor um minuto cada vez? Então tá. Não quero briga com ela. Não, não, não. Sidney interfere a todo momento. Agora empresta pra ela encher o balde aqui. Eu quero encher aqui. É, daí ela já te devolve, tá bom? Vem agora, Isa. Uma entra, a outra sai. Uma sai, a outra entra. Depois do banho, as meninas descansam na frente da TV. Às nove horas da noite, Sidneya anuncia. Vamos lá, meninas. Tama hora de dormir, tá? Uma a uma, Sidneya leva as quíntuplas para o quarto. Todo mundo já dormiu. Já tomei meu banho, já arrumei minhas coisas. Então eu também agora, são quase meia-noite. Vou encerrar meu dia por aqui também, mas eu dormi. Minha caminha tá ali pronta. Vou ficar aqui junto com as meninas, como todas as outras noites. Não consigo ficar longe delas. Mas prefiro dormir aqui pertinho delas. Uma noite e até amanhã. Amanhã cedo. E finalmente, nas últimas horas do dia, Sidneya cuida dela mesma. Na casa das quíntuplas, é assim. Cada dia, uma luta. Em cada luta, uma vitória. Semana que vem, o clima muda na casa das quíntuplas. E a preocupação toma conta de Sidneya. Cuidar de quem tá doente. Não vou cuidar de quem tá com birra, tá? Olha que lindo! Faltam duas semanas para o dia das mães. Qual será a surpresa das gêmeas pra Sidneya? Vamos lá? Vamos? Então vambora, vambora. Tchau! O apresentador Domingos Meireles ficou conhecido por solucionar mistérios, encontrar criminosos e desaparecidos. Dessa vez, nós é que fomos investigar a vida dele. Fomos saber quais são as paixões e também os segredos de um dos jornalistas mais conceituados do Brasil. Quem você procuraria para solucionar um mistério? Um desaparecimento? Um assassinato? Você quase comanda uma poeira, certo? Em quem você confiaria a sua vida? Até quando o Brasil vai ficar assim? Como seria ficar frente a frente com a pessoa que devolveu a sua família? Que devolveu o seu sorriso? Quem é Domingos Meireles? O pai? O amigo? Todo mundo emocionado. Todo mundo emocionado. Todos nós, mas é normal. Somos humanos, né? O protetor de animais. O jornalista. É o jornalismo que incomoda quem tem o que esconder. Um crime cruel. Eu não dormia, não dormia. Uma busca sem fim. Para mim, ela estava viva. Eu tinha certeza que ela estava viva. E a solução, bem ali, na TV de casa. Para entender a história de Denise, o repórter Jesus Mosquera foi até Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Há 13 anos, uma mulher misteriosa batia a porta de Denise. E qual foi o nome que ela falou para a senhora? Já era. Ela era de Manaus. Tinha sido roubada, tinha sido roubada na rodoviária, não tinha nada. Mesmo sem ter sequer como alimentar as duas filhas, ela acolheu uma estranha dentro de casa. Ela ficou durante dois meses aqui com a gente, fazendo, ajudando eu. Estava operada. Conquistou a confiança de todo mundo. Bola! Caralho! Sim! O gesto de carinho e generosidade foi retribuído com uma apunhalada. E acabou ainda ajudando uma pessoa. Acabou que a pessoa perdeu de comigo. Em uma manhã, a mulher pediu para levar as duas filhas mais novas de Denise para passear. Um bebê de sete meses e uma menina de dois anos. Denise deixou. Lindy Anhara saiu para nunca mais voltar. Olá, Denise! Para mim, ela já não estava com as meninas mais. Eu não dormia, eu não comia. Eu pensava como é que ela estava passando, se ela já estava com outra família, se a mulher tinha feito alguma coisa. A gente não tinha sossego, sabe? Agora você vai ver um caso que mobilizou alguém. O caso de Denise foi parar na TV. A reportagem de Domingos Meirelles fez a sequestradora ser encontrada e presa. A mulher tinha problemas mentais e havia sequestrado outras crianças. O trabalho de Domingos trouxe as meninas de volta para casa. Hoje elas são adolescentes. Yasmin, você lembra de alguma coisa? Não. O que você sabe sobre essa história? Eu sei que eu fui sequestrada. Denise espera, desde então, a chance de agradecer pessoalmente a quem trouxe suas filhas de volta. Tem muitos casos aí, ó, que mãe não veio com seus filhos nunca mais. Eu tive a sorte, entendeu? A bênção de Deus e a bênção do Domingos Meirelles que deu essa força. Se a senhora tivesse a oportunidade de falar alguma coisa para o Domingos Meirelles, o que a senhora diria para ele? Ah, eu diria para ele que ele é uma pessoa especial, entendeu? Uma pessoa boa. É o que ele... Dona Denise? Fala pessoalmente, então. Vai, senhora. Ai, eu não acredito que ela está comigo. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Está agressivo agora, né? Os dois parecem velhos conhecidos, unidos por uma história de sofrimento, mas também de vitória. As meninas estavam onde? Lá em Santarém do Pará, perto da Bolívia. Ah, estavam lá em cima na fronteira já? É, ela foi parar lá. Já me despedi da senhora. Não, se a senhora tiver um cafezinho, eu tomo um cafezinho. Tem um cafezinho? Pois, então eu vou passar esse café dele esse ano. Isso, isso, isso. O homem com quase 50 anos de profissão não perdeu a sensibilidade? Ele vibra com as conquistas, se emociona com cada caso que ajudou a solucionar. Fica muito sensibilizado com a dor do seu semelhante, né? E também com alegria, né? Quando ele sofre durante um período e de repente você consegue atenuar aquela dor. O cafezinho chega e domingo se sente realmente em casa. Na casa, não só de uma telespectadora, mas de uma amiga. Na casa de uma família que só foi possível graças a ele. Agora, Domingos Meireles está de volta. À frente do repórter Record Investigação, ele mergulha mais uma vez no jornalismo de denúncia. O jornalista precisa mostrar a cara para informar, formar opinião e exigir justiça. Com ele, uma equipe de mais de 50 profissionais. O jornalismo que chega onde ninguém consegue chegar, que mostra o que nunca foi visto. O Domingos está chegando pela primeira vez na Record para gravar aqui o programa piloto. Eu acho que eu estou mais nervosa que ele. Será? Ah, talvez não. Domingos, bem-vindo a sua nova casa. Obrigado. Querido. Que delícia poder te apresentar a Record. Você encontra um homem pintado de verde, que é o nosso super Hulk. Dá bem-vindo para ele. Ah. Ah, o Hulk não fala. Você vai deixar ele falar por você. A. B, C, D, E, F. A. Boa sorte. E hoje, no mesmo dia da gravação do primeiro programa do Domingos Meireles, por coincidência, é o dia da coletiva de imprensa do programa da Sabrina. Ai, obrigada. Ai, Domingos. Domingos, obrigada, obrigada, obrigada. Você é uma rainha. Ah, Domingos, eu sou sua flor. Faz uma foto minha com o Domingos. E Sabrina faz uma revelação. Já fui colega de Domingos. Ela era figurante. Eu já fiz figuração minha direita. Eu era sempre a amiga do assassino, a amiga da vítima. Hoje, os papéis se invertem. É a nossa vez de contar a história do contador de histórias. Tudo bem. Você veio me dar a mão, mas eu dou um abraço. Desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi aqui mesmo que você nasceu? Na rua Isolina. Domingos nasceu no Meier, bairro tradicional do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele cresceu nos fundos do armazém da família. Os Meireles se viraram no improviso. Assim como a irmã caçula, Domingos nunca teve um berço de verdade. O pai dele montou uma cama com um caixote de feira. O berço adaptado acompanhava a família para todo lado. Com as rodas, o caixote se transformava em carrinho de bebê. Aqui foram vividos os melhores momentos da minha vida, né? Domingos nem imagina, mas ele vai encontrar muito mais do que lembranças pelas ruas do bairro em que nasceu. Aonde era a vila aqui? A vila? Pois é, agora está. Você fazia o que na vila mesmo? A vila, eu morava com meus amigos, eu jogava o botão, né? Deixa eu até ver se eu acho a vila aqui. Acho que a vila é essa aqui. Ainda tem a vila. Ainda tem a vila. Agora, achar o Celso Careca, ele mora ali na primeira casa. Celso. E aí, Celso? Domingos! Prazer em rever a minha residência. Surpresa! Muito satisfeito. Domingos entra na casa do amigo de infância e encontra o time completo. Surpresa pra você, Domingos! Foi uma surpresa. Eu achava que o Celso não estava aqui. Conseguiu! Eu queria ter uma emoção passada. Celso, Moisés e Marcos Vinícius não viam o amigo há mais de 40 anos. Eles acompanharam de longe, pela tela da TV, a trajetória do ilustre companheiro de futebol de botão. Uma história que enche os três de orgulho. Ele é o amigo mais famoso de vocês? É. E um dos melhores de bom caráter que eu conheci na minha vida. Excelente pessoas, desde criança. Por que o Celso é você, amor? Eu me emocionei porque, porra... E você se conhece desde que nasceram? Nasceram é um pouco... É, mas desde que é. Porque... 70 anos de amizade. Tá bom pra vocês? Você tacou em vermelho por quê? Não, eu... Todo mundo emocionado. Todos nós, mas é normal. Somos humanos, né? Agora eu vou ter o privilégio de conhecer a casa do Domingos Meireles. E eu soube que você adora gato. É, eles foram aparecendo, né? Tem algum gato aí hoje? Tem um, não dá pra ter alta, esse foi atropelado. Domingos começou a cuidar de gatos de rua há um ano e meio. Na vizinhança, já é regra. Encontrou um bichano ferido, leva para o hospital do Domingos Meireles. Outros seis pacientes já passaram por aqui. Ai, tá com o colar cervical. Mas ele já tá curado? Não, o olho dele foi costurado, né? Ele fez uma cirurgia na boca, né? E ficou internado mais ou menos uns dez dias. Este gato foi o primeiro. Domingos recolheu o animal no ano passado. Ele foi atropelado. O bichinho passou por uma série de cirurgias de reconstrução facial. E hoje é o grande dia. Ele vai levar ele agora para o veterinário para tirar o colar cervical e ver se ele já tá conseguindo enxergar o gatinho. Você botou o nome nele, Domingos? Sem nome, né? Na verdade, ele não tem nome. Olha como eles são realmente espertos, né? Ele tá escondido em algum lugar aqui. O gato dá um baile no pai adotivo. Tá ali em cima do sapato. Calma. 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 Você já foi mordido, Domingos? Não, não. Eles me respeitam. No caminho para o veterinário, Domingos conta como nasceu esse amor todo pelos animais. Eu, às vezes, me lembro, né? Sonho, né? Sonho, né? Eu e a minha irmã, de manhã, à procura dos gatos no mato, né? Porque a minha mãe não queria. É mais um problema, né? O gatinho, ele veio meando o caminho inteiro. Olá, tudo bem? As veterinárias da clínica já esperam por Domingos. Essas são as heroínas que salvaram o gatinho? As visitas dele são rotina. Tem gente que ama cachorro e fala que é cachorreira. Então, quem gosta de gato é gateiro, é isso? É, é gateiro. Ele é gateiro? Ele é gateiro. Ele pega os gatos dos vizinhos também, para trazer aqui, para tratar. Cuida de todo mundo. Ele tem um bom coração. Bom, todo mundo que eu entrevistei falou que ele tem um bom coração. Ele age como se fosse mais um dos passageiros da barca, e não uma figura da televisão brasileira. Entendeu? Eu acho que ele nunca deu autógrafo na vida dele, porque ele é um cidadão brasileiro. Passa essa impressão. A dedicação do pai zeloso fez toda a diferença. Doutora, eu quero saber se ele está de alta. Ele está de alta. Ah, é? Seis meses depois. É, não, é. Seis meses depois. Para o gatinho sem nome, mas com uma baita sorte, uma nova vida começa agora. O gatinho, você está de alta. Vamos? Vamos, gatinho, vamos? Vamos sem nome, que você deu sorte, hein? Seu dono agora é o Domingos Meirelles. Domingos Meirelles é uma pessoa que eu reverenciava. Como um premiado jornalista, um premiado escritor, que relatou, que acompanhou os fatos mais marcantes desse Brasil nos últimos 50 anos. Uau! Na biblioteca, o cantinho favorito da casa, ele se dedica a outra paixão. Já são dois livros publicados e mais dois prêmios nas prateleiras. Esse foi o primeiro, né? É um livro sobre a rebelião da Força Pública de São Paulo. Prêmio Jabuti. E o outro é a continuação dessa história, né? Eu quero saber se aqui é você e seu filho. Eu sou eu e meu filho. Você, no lançamento do livro. No segundo livro, né? Você se acha galã, Domingos? Não, imagina. Eu falei que eu ia gravar com ele e a mãe, nossa, eu achei ele bonitão. Você não se acha, não? Não, não. Ó, mas aqui você tá galã nessa foto, nessa. Aqui não é você, é seu filho? Não, é meu filho. Também é galã? Ele tem mais jeito de galã do que eu, né? Tinha, assim, um carinho muito grande por ele e também um sentimento de desculpa, né? Porque eu não ouvi crescer. Eu viajei a vida inteira, né? E ele foi crescendo sem a presença do pai, né? Eu fico pensando, né? Se eu não deveria ter dado um pouco mais de atenção a ele, né? Mas é o trabalho ou uma vida, né? É muito complicado isso. Hoje, Domingos e João Eduardo são muito próximos. Separado há 12 anos, o jornalista divide a casa com o filho. E para homenagear o pai, João preparou uma surpresa. Pai, você sempre foi uma inspiração pra mim. Como será que Domingos vai reagir à homenagem do filho? Domingos avalia as chamadas do Repórter Record em investigação. Uma chamada muito boa, né? Curta. Acho que tem mais uma, vamos ver aqui. Pai, você sempre foi uma inspiração pra mim. Nem tudo. Meu filho. Domingos leva um susto. O experiente jornalista fica, pela primeira vez, sem palavras. Cheguei a tentar repetir os seus passos no jornalismo. Olha só que audácia a minha. Mas vi logo que jamais alcançaria o seu brilhantismo. E resolvi fazer direitos. Só que ainda hoje eu me pergunto. Como será que eu me sairia como repórter? Como seria se tivesse seguido o seu caminho? Bom, pai, falar sobre você pra mim é motivo de muito orgulho. Só eu sei as dificuldades que você passou. Você é uma pessoa, assim, muito persistente. Você é uma pessoa muito simples, muito humilde. E eu desejo sorte pra você nessa sua nova trajetória agora na Record. Eu amo muito você, pai. Surpresa! E não parou por aí, não. Olha só quem tá aqui. De uma visita ilustre do filho dos amigos Meirelles. Eu vou ligar pro Eduardo pra dizer a ele que via chamada e que ficou muito convido. Para esses dois jornalistas, nem todas as palavras do mundo são capazes de expressar o que eles só conseguem dizer assim, com um abraço. Sobram motivos para se emocionar. Pela amizade que nasceu do trabalho. Sem ele, eu não estaria com as minhas filhas hoje aqui. Pelo reencontro depois de tantos anos. Capítulos de uma longa trajetória que recomeça a partir de agora. E onde houver uma denúncia, onde existir um caso mal resolvido, nós iremos investigar. Nós estaremos lá. Mata e confirma o Repórter Record Investigação. Então anote aí a estreia do Repórter Record Investigação com Domingos Meirelles. É amanhã, às 10h15 da noite. Revelações sobre o caso Bernardo. Você vai ver a carta da escola que mostra a preocupação com o menino em sala de aula. E o texto faz um alerta que poderia evitar o desfecho dessa história. Outra novidade é a informação de que o pai pediu a abertura do inventário da mãe de Bernardo em janeiro. O menino era o herdeiro de boa parte dos bens, tanto do pai quanto da madrasta. A polícia ainda investiga se o dinheiro foi o motivo do crime. Presídio Estadual de Três Passos, Rio Grande do Sul. Aqui estão presos os três suspeitos da morte do menino Bernardo. São eles o pai do garoto, o médico Leandro Boldrini. A madrasta, a enfermeira Graciele Ugulini. E uma amiga dela, a assistente social Edelvânia Virganovics. O Domingo Espetacular visita a cidade de 20 mil habitantes em busca de respostas. Quais foram os reais motivos da morte de Bernardo? Dinheiro? Ciúmes? O pai do garoto teve mesmo envolvimento no caso? Do lado de fora da prisão, encontramos o tio de Bernardo. Paulo Boldrini é irmão de Leandro, o pai do menino. Paulo veio aqui para tentar falar com o irmão, mas Leandro não pode receber visitas. Paulo está muito abalado. Numa conversa informal, ele defendeu Leandro e culpou a madrasta. No resumo da história, o seguinte, o Leandro entrou numa gelada com essa aí. Porque ela fez motivos, não sei, tinha essas coisas, não sei, mas ela fez. Ela fez e sem que ele soubesse, porque ela disse que ele não sabia das histórias. Porque ela estava aparecendo sozinha para fazer para não ser descoberto. Mas a polícia não tem dúvidas de que o pai de Bernardo está envolvido no crime. Eu não vou entrar em detalhes, porque a investigação vai ser atrapalhada se eu entrar em detalhes. Já foi atrapalhada bastante por outros vazamentos que deram. O corpo de Bernardo foi encontrado neste matagal, na cidade de Frederico Westphalen, a 80 quilômetros de Três Passos. Estava num saco plástico dentro de uma cova. O cadáver foi localizado dez dias após o desaparecimento. A polícia descobriu o corpo quando Edelvânia, a amiga da madrasta, acusada de ser cúmplice, indicou o local. O tio do menino lembra como foram as buscas ao garoto. Nós pensamos que tinha fugido, podia ter fugido, mas fugido porque nunca fugiu. Nunca fugiu. Essa era uma hipótese muito remota. Qual era a maior hipótese para vocês? Ah, sequestro por dinheiro ou não sei lá porquê. Existe roubo de pessoas, roubo de órgãos. O irmão de Leandro diz que a madrasta sugeria locais para a procura de Bernardo, lugares distantes do ponto onde o corpo foi encontrado. Ajudava, dizia, pode estar em tal lugar, pode estar em tal lugar, pode estar em nozinho, ah, tá. Não, vai lá, vai aqui, quem sabe. Tipo atriz. Foi a madrasta, Graciele, quem levou o Bernardo até a cidade de Frederico Westphalen. No caminho, ela foi parada por excesso de velocidade. O guarda que aplicou a multa viu o Bernardo no banco de trás. Durante o depoimento à polícia, Graciele chamou a atenção pela frieza. Eu agiu de forma normal, de forma normal. Não chorou, mas eu não posso te dizer aí. Não tem remorso, né? Não demonstrou. No dia do crime, Graciele se encontrou com a amiga Edelvânia. As câmeras de segurança deste posto registraram tudo. Graciele estava acompanhada do menino Bernardo. E aí o que aconteceu? Os três entraram no carro de Edelvânia e saíram. Uma hora e meia depois, apenas duas pessoas retornaram. Graciele e Edelvânia. Dos três acusados, Edelvânia é a única que confessou o crime. Bernardo teria morrido pela aplicação de uma injeção letal. No primeiro depoimento à polícia, a amiga da madrasta disse que o menino poderia estar vivo ao ser enterrado em Frederico Westphalen. Mas o jornal Correio do Povo noticia que o Instituto Geral de Perícias aponta que os pulmões e a traqueia de Bernardo não tinham vestígios de terra e que, portanto, o menino já estava morto ao ser enterrado. Depois da morte de Bernardo e antes de voltar a Três Passos, a madrasta comprou uma TV nesta loja de Frederico Westphalen. Ela estava sozinha. O tio de Bernardo estranhou a atitude da cunhada. Naquela compra de TV lá, numa sexta-feira, que foi o dia do desaparecimento, eu questionei ela, por que você foi comprar a TV lá? O funcionário do posto de gasolina se lembra que a Edelvânia, a amiga da madrasta, voltou ao local depois do dia do dia. Depois da morte de Bernardo. Mais tarde, a Edelvânia voltou no seu carro, abriu as portas traseiras e o porta-malas e tirou vários sacos de lixo. Colocou esses sacos naquele tonel que tem em frente ao apartamento dela. Voltou no carro, fechou a porta e subiu. Mais tarde, voltou de novo no carro dela, abriu o porta-malas e tirou, eu acho que um cabo, uma enxada, alguma coisa assim nesse sentido. E subiu para o apartamento. A polícia encontrou uma pá e uma enxada na casa da mãe de Edelvânia, que mora perto do Matagal, onde o corpo de Bernardo foi encontrado. Edelvânia disse à polícia que ajudou a matar Bernardo por dinheiro. Dias após a primeira confissão, Edelvânia negou participação direta na morte, mas admitiu que ajudou a esconder o corpo de Bernardo. Ela disse que ela sofreu uma pressão psicológica muito grande da outra, que quando ela viu o menino morto, ela não sabia o que fazer. E a outra teria pressionado ela para participar da ocultação, com ameaças. Então a Edelvânia se sentiu, ficou em choque e ficou submissa naquele momento ali, passou a obedecer as ordens da outra de executar a ocultação. O advogado de Graciele disse que a madrasta está abalada. Vanderlei Pompeu de Matos não nega a eventual participação da cliente no assassinato de Bernardo. Eu tentei conversar com ela, vi que ela não conseguia corresponder ao diálogo, mas vamos analisar e ver o que tem de prova e se ela tem alguma coisa a declarar para a sociedade também, quanto a seu eventual ou envolvimento no fato. A delegada responsável já ouviu dezenas de pessoas. Os depoimentos confirmam o abandono de Bernardo por parte do pai e da madrasta e os maus tratos que o menino sofria em casa. Um dos depoimentos mais chocantes foi o da ex-babá. A Helene ficou quase dois anos como babá do Bernardo. Isso quando a mãe dele ainda era viva, né Helene? Como é que era a relação do Bernardo com o pai, com o Leandro e com a mãe? Com o pai era ótimo, né? Eles brincavam e quando ele estava em casa eles brincavam com a Oti também. O Bernardo era uma criança alegre, alegre. A mulher que a babá chama de Odi é Odilaine Uglione, a mãe de Bernardo. E depois que a mãe dele morreu e a Graciela assumiu o lugar dela? Daí começou os problemas. O Bernardo começou a ficar triste, começou a ficar batido. Bernardo contou para a ex-babá que a madrasta tentou sufocá-lo com o travesseiro. Ele acordou naquela agonia, naquele susto e daí então ele relatou que ela estava na frente dele parado, né? E quando ele questionou ela, perguntou para ela o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, ela disse que ela tinha vindo fechar a janela do quarto dele, né? E daí então ele disse que quando ele olhou para ela, ele viu ela com o travesseiro na mão. Daí eu disse, tu falou isso para o pai? Ele disse, não, Elaine, o pai está num congresso. E o pai dele estava num congresso, né? Daí eu disse, ó, Bê, tu te cuida, eu disse para ele. Na época, a ex-babá avisou a avó materna de Bernardo. Dona Jussara, que está internada com problemas no coração, chegou a tentar em vão a guarda do neto. A morte da mãe de Bernardo aconteceu há quatro anos. Segundo a investigação do caso, Odilaine cometeu suicídio dentro da clínica do marido. Há relatos de que ela não aceitava o divórcio. No dia da morte, ligou para a dona Jussara, disse que o marido tinha uma amante e falou sobre a partilha de bens. Tinha conversado com a mãe um pouco antes, pela parte da manhã, e tinha exposto as circunstâncias da separação, formas e ou valores que poderiam ser distribuídos sobre a forma de pensão alimentícia, e também referiu, inclusive, quanto a valores. A época, a época, isso é verdade, um milhão e quinhentos mil, que seria ela indenizada a título de partilha de bens. A mãe de Bernardo também havia pedido uma pensão de oito mil reais. Logo após a morte de Odilaine, Leandro se casou com Graciele. Os dois tiveram um segundo filho, uma menina que hoje está com um ano e meio. Leandro é um cirurgião bem-sucedido. O patrimônio inclui uma clínica médica, carros de luxo e duas propriedades. O irmão dele acha que o dinheiro não foi a motivação do crime. Não sei o que se passa na cabeça dela, mas a princípio eu acho que foi para se ver livre, para viver uma vida tranquila com o Leandro. Esta semana, a justiça bloqueou os bens do médico. Leandro está proibido de fazer movimentações financeiras e de vender propriedades. Pelos números do divórcio de quatro anos atrás, o patrimônio de Leandro chega a três milhões de reais. A estratégia da defesa é mostrar que Leandro era um homem ocupado, mas que nunca abandonou o filho. O advogado quer pedir a liberdade do cliente. Nós temos já a comprovação de que havia contato diário, muitos contatos diários por telefone. Então as contas telefônicas revelam isso. Depoimentos de pessoas mostrando a boa relação de pai e filho naquelas questões mais simples do cotidiano de uma família, como pescarias, jogos de futebol, passeios. Então assim, fica muito evidente que foi criado pela autoridade policial uma imagem que não condiz efetivamente com a realidade. A delegada discorda e cita esta foto de uma atividade na escola. Aqui todos os alunos estão no colo dos pais. Leandro está ao fundo, distante do filho Bernardo. Dele eu percebi claramente uma pessoa fria. Isso eu já falei, referi várias vezes, desde o início, que me causou espanto. A forma fria como ele tratou o caso desde o início. Esta carta, que o Domingo Espetacular exibe com exclusividade, faz parte do processo. O documento enviado pela escola ao Conselho Tutelar faz um alerta que poderia ter mudado o destino do garoto. A carta é de novembro passado. A direção da escola diz que o menino tem se mostrado bastante inquieto, desinteressado, desatento e indisciplinado. O documento informa que Bernardo perturbava as aulas e os colegas e que havia sido encaminhado várias vezes para conversas com a coordenação da escola. Ele acabava reconhecendo os erros e pedindo desculpas. Bernardo procurou a justiça para reclamar do pai em janeiro. O menino foi sozinho ao fórum de Três Passos. A promotora, Dinamárcia de Oliveira, conta o que ouviu do menino. Eu acho até que talvez ele não goste de mim porque ele não me dá atenção. Então, eu prefiro ir para uma casa onde eu tenha atenção. No final desse diálogo, ele estava sentado no meu colo, me deu um abraço bem apertado, agradeceu que eu ia ajudar a mudar a vida dele. Leandro foi intimado a prestar esclarecimentos, mas Bernardo concordou, na frente da promotora e do juiz, em dar uma nova chance ao pai. Esse documento mostra a assinatura de Bernardo no fim da sessão. Nós tentamos fazer aquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente determina. O restabelecimento dos vínculos familiares precede qualquer outra medida a ser tomada. Foi o que nós fizemos nesse caso. Quinta-feira, dia 3 de abril. Esse foi o último dia em que Bernardo caminhou por essa calçada aqui. Ele passou de loja em loja, vendendo uma rifa para poder ajudar na feira do livro do colégio onde ele estudava. E essa loja aqui é muito especial para ele. Foi aqui que ele comprou as roupas dele para participar do grupo de danças típicas gaúchas. Ele gostava muito de dança, né? Estava muito da tradição gaúcha, né? E ele participava, acho que, de um grupo de danças do Colégio Piranga. A cidade está em luto, né? Está em luto. Estamos todos estarecidos. Bernardo também passou nesta outra loja e vendeu a rifa para a amiga Cláudia. Deixa eu ver. Ah, está aqui. Ação entre amigos. Feira Três Pacense do Livro. Está aqui. Valor de dois reais, né? Cláudia diz que notou o menino diferente naquele dia. Sempre vinha, abraçava, ficava tempo abraçado. Aquele dia ele chegou quieto, assim, até estranhei. Pedi tudo bem, ele disse tudo. Eu fui, dei um abraço nele, mas ligeiro, assim, não é do costume dele. Ele sempre vem e fica tempo abraçado com nós. Emocionada, ela diz que vai guardar para sempre a recordação do amigo. Acho que é só a última lembrança do Bernardo, né? Infelizmente. A situação de Leandro e Graciele é diferente. Praticamente ninguém duvida que a madrasta tenha participado do crime. Mas as pessoas mais próximas ao pai relutam em acreditar no envolvimento dele. Estou confiante, tanto é que a polícia não descobriu nada ainda, da inocência do Leandro, pelo fato que ele entrou nessa, assim, tipo, levou um choque, levou um bate. Olha, é meio difícil o produtor que eu conheci para o médico, que eu conheci para o homem, que eu conheci como pai, como ele era com o Bernardo antes. Eu não sei, mas é a minha opinião. Eu não sei, eu não consigo acreditar que esse homem esteja metido junto. Se ele tiver, ele se transformou num monstro. Dias atrás, a justiça tomou uma nova decisão em relação ao casal preso no presídio de Três Passos. Graciele e Leandro perderam a guarda da filha de um ano e meio. Exclusivo, saiu a condenação dos assassinos do jornalista Celso Mazieri, dois meses depois. Os quatro acusados são menores e vão ficar presos por três anos. O Domingo e Espetacular teve acesso ao depoimento do jovem que confessou o crime. Ele revelou o motivo e contou como planejou tudo nos mínimos detalhes. Um crime frio e premeditado. A vítima, o jornalista Celso Mazieri, de 45 anos. É uma dor que eu tenho aqui no peito. Parece que eu quero um pedaço do meu peito. Está sangrando, viu? O assassino, o namorado dele, um menor de 17 anos. Nossas equipes tiveram acesso ao depoimento do criminoso. Ele revela detalhes de como o crime foi executado. E o motivo. O namorado confessa que matou o jornalista com a ajuda de outros três menores. Os quatro receberam a pena máxima da justiça permitida pelo Código Penal. Três anos de internação na Fundação Casa. Você vai saber também porque a polícia acredita que mais pessoas podem ter participado da ação. Tudo isso em mais alguns instantes. Celso Mazieri trabalhava na TV. Era o diretor do programa da apresentadora Nani Venâncio. Celso saiu de São Paulo de carro e ia para o interior do estado. No caminho, ele resolveu parar para comer algo neste restaurante. Aqui, conheceu o jovem que trabalhava como atendente. Os dois trocaram o telefone e logo depois começaram a se relacionar. O adolescente morava nesta casa simples com o pai na zona rural de Porto Feliz. Seu José trabalha na lavoura e não quis gravar entrevista. Em uma conversa por telefone, ele disse que não sabia que o filho namorava o jornalista. E também se mostrou surpreso com o assassinato planejado e executado pelo filho. O namoro durou três meses. A família de Celso sabia do relacionamento. Ele comeu na minha mesa lá. Jantou, dormiu lá. Todo esse tempo que ele foi lá. Ah, ele apareceu. Nossa, nunca pensei que esse moleque ia matar meu filho. Nunca pensei, viu? Porque ele estava com mal intenção lá em casa. O jovem teria mentido a idade para Celso e a família dele. Ele falou para minha mãe que ele tinha 21 anos. E realmente ele não aparentava ter 17. O relacionamento parecia ir bem. Mas o menor tinha a esperança de que Celso arrumasse um emprego para ele na televisão. Marjorie era amiga do jornalista. Ela não acredita que Celso fazia promessas de emprego. Defende que o jornalista tentava apenas ajudar o namorado. Se o Celso chegou para ele e falou, você pode vir a fazer um book, você pode vir a... Pode vir. Agora, a prometer, para quem conhece o Celso, para quem conviveu com o Celso, o Celso jamais prometeria alguma coisa que ele não pudesse cumprir. O senhor chegou a conversar com ele? Na conversa que teve comigo por telefone, o pai do adolescente disse o contrário. Celso teria prometido deixar o jovem famoso. Irritado com a demora, o jovem decidiu matar o namorado. E não fez isso sozinho. 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. Como costumava fazer em dias de folga, Celso buscaria o adolescente para passar o feriado com ele. Naquela noite, o encontro entre o jornalista e o namorado aconteceu no mesmo restaurante onde se conheceram. O jovem o esperava aqui com três amigos. Mesmo sem conhecer o grupo, Celso pagou um lanche para todos. E na saída, ofereceu uma carona a eles. Os três amigos também são menores. Eles são vizinhos do namorado de Celso. A gente ficou muito triste por causa disso, por conhecer eles, né? E do jeito que fizeram, do jeito que planejaram, né? Foi muito horrível o que eles fizeram. Dentro do carro, o jornalista não imaginava o que estava para acontecer. Os jovens convenceram Celso a entrar nessa estrada de terra, de propósito. O lugar estava escuro e sem ninguém por perto. Celso dirigiu o carro devagar. O namorado estava no banco do passageiro. Os três amigos, atrás. Segundo o jovem, ele deu um tapinha na perna de um dos cúmplices. Era o sinal para eles agirem. No depoimento à polícia, o menor conta que tirou de dentro da sacola a corda já montada com laço. Um dos menores passou a corda pelo pescoço de Celso. O adolescente afirma ainda que acionou o freio de mão do carro e pulou para o banco de trás. Com os outros, puxou a corda até perceber que o pescoço de Celso foi quebrado. Depois de matar o jornalista, os assassinos foram pular carnaval. Usaram para isso o carro e o dinheiro de Celso. O carro foi encontrado dias depois. No começo, o namorado fingiu não saber do paradeiro de Celso. Muito frio, sabe? Muito frio. Ele contou para mim, assim, sabe? Uma história que para ele era verdade, mas eu como irmã não acreditei desde o começo, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Nossa, é muita revolta, sabe? Você saber que você estava de frente do assassino do seu irmão. E aquela frieza toda, aquela mentira toda, foi terrível. O corpo do jornalista foi encontrado neste canavial que fica a poucos quilômetros da casa onde o adolescente morava com o pai. Celso foi localizado cinco dias após o desaparecimento, depois da confissão do jovem. Meu filho, tão querido, tão alegre, cuidava de mim. Por que esse cara foi fazer isso? Entrou na minha casa para fazer essa maldade com meu filho. Antes de confessar, o menor deu entrevistas em que dizia não saber o que aconteceu. Fomos para o baile da espuma e estava combinado para ele esperar na hora da saída, porque acaba o baile umas cinco e meia, umas cinco e vinte era para estar esperando lá. Ele não apareceu na frente do baile para pegar a gente. Os quatro envolvidos confessaram. No depoimento a que o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade, o namorado de Celso conta com detalhes como e por que resolveu matar o jornalista. Ele disse que acabou tendo envolvimento amoroso com Celso, mas decidiu se vingar. O motivo? O jornalista sempre dizia que arrumaria serviço a ele em agências, o que não acontecia. A polícia acredita que mais gente participou do crime. Os suspeitos seriam maiores de idade. Não teriam executado Celso, mas ajudado no planejamento da ação. Eles teriam participado com o namorado, idealizado o crime e como seria feito, ficado o produto desse crime, o carro. Então eles idealizaram a morte do Celso e após o que seria feito com o carro. E que cada um receberia um percentual. Na verdade o carro seria vendido? Seria vendido. Essas pessoas ainda estão livres. Os quatro menores estão internados na Fundação Casa, onde devem permanecer por três anos. A família do jornalista morto não se conforma com isso e defende mudança na lei da maioridade penal. Ele está sendo julgado pela idade dele. Agora ninguém está jogando ele pelo assassinato dele. Entendeu? Porque isso aí é um crime cruel. Ele fez coisa pior que uma pessoa de já maior de idade. Entendeu? Então ele tem que ser julgado pelo crime dele. Não pela idade dele. Isso não existe. Isso aí tem que acabar. Uma pessoa dessa aí, que cometeu um crime desse aí, tem que apodrecer na cadeia. Dona Júlia vai guardar uma lembrança de Celso. Uma semana antes do crime, ela foi com o filho e alguns familiares à praia. Não parecia, mas era uma despedida. 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 Obrigado.